Bem-vindo ao segundo dia de nossos Devocionais da Semana Santa. Segunda-feira, Jesus coloca as coisas em ordem. Leitura Bíblica, Mateus 21 e 12 a 17. De vez em quando, precisamos limpar nossos quartos e casas para que possam ser limpos, arrumados e organizados. Pode ser um trabalho desafiador, mas quando terminamos, é como um sopro de ar fresco e parece um espaço totalmente novo. Na segunda-feira da Semana Santa, Jesus queria limpar algo ainda mais importante, o templo em Jerusalém. Quando ele chegou, viu pessoas usando o templo para negócios e ganhando dinheiro em vez de usá-lo como um lugar especial para orar e adorar a Deus. Jesus sabia que isso não era certo, então ele agiu. Ele limpou o templo, virando as mesas das pessoas que o estavam usando pelas razões erradas. Jesus era apaixonado por garantir que o templo fosse um lugar onde todos pudessem se conectar com Deus. Ele queria que fosse um espaço especial. No Novo Testamento, aprendemos que aqueles que creem em Jesus são o templo do Espírito Santo, 1 Coríntios 6 e 19. Isso significa que nossos corações e vidas devem ser um lugar especial para Deus viver. Assim como Jesus queria que o templo fosse um lugar de oração e adoração, devemos nos certificar de que nossas vidas estejam focadas em nosso relacionamento com Deus. Podemos criar nossos próprios espaços especiais para falar com Deus e aprender mais sobre Ele, como um local tranquilo em nosso quarto, um canto aconchegante na sala de estar ou um lugar tranquilo do lado de fora. Também podemos aprender com as ações de Jesus no templo, certificando-nos de que estamos tratando as coisas que são importantes para Deus com respeito. Isso significa ser gentil e respeitoso com as pessoas ao nosso redor, cuidar do mundo em que vivemos e ter tempo para orar e aprender sobre Deus todos os dias. Questões para reflexão 1. Existem coisas ou ações que você precisa limpar de sua vida? 2. Como você pode fazer de sua vida um lugar especial para o Espírito Santo? Oração, querido Deus, obrigado por nos ensinar a importância de ter lugares especiais para nós conectarmos contigo e por fazer de nossas vidas o tempo do Espírito Santo. Ajuda-nos a tratar as coisas que são importantes para ti com respeito e a sempre reservar tempo para oração e para nos aproximarmos de ti. Amém.